A Prefeitura de Juara recebeu nesta quinta-feira cinco cilindros de oxigênio que foram doados pela empresa Energiza. Essa doação ajudará a garantir que as pessoas contaminadas pela Covid-19 continuem recebendo um tratamento adequado. O município de Juara agradece a Energiza por este gesto de cidadania e solidariedade. Prefeitura de Juara. Prefeito Carlos Sirena.